E aí galera, vamos começar aqui com um vídeo, mais um vídeo aqui, vou jogar o Minecraft, vou jogar o mundo sobrevivência aqui, vou criar um, é sobrevivência, não vou botar o bolo bônus no mapa, escrevi, não vou mexer em nada aqui, mostrar coordenadas, vou mostrar, refusimento imediato, vou botar, jogar o grátis, experimentar, não sei o que isso aqui faz, mas vou ativar, vou ativar shots, vou ativar, Minecraft, do que aqui, edit, ou não sei o que isso aqui, não vou ativar, manter e inventar, isso aqui é bom, quando a gente morre, ninguém precisa voltar para mostrar o acidentado, é, vou fazer assim mesmo, vou botar aqui, olha aí ó, muita sorte ó, já comecei na vida, nessa coisa tá acabada, deixa você achando perfeita las tantas vezes, tinc, não sei quem acabe a blusa, que ainda acabou, 3 draga de lá via, ah, hoje ela chefeu grande pra dizer mas não é, ó esmeralda pão de grunheira sim mas eu não vou precisar não até fica bonitinho mas tem uma coisa que eu preciso não vou precisar e aí tá e aí e aí tá e aí está aí a gente vai passar a gente não é muito melhor agora não tiveram a gente vai ver a gente vai ver se a gente vai ver se você já boa uh-huh tudo isso é mais com a a tem nada uma bussa Nossa As minhas comidas aqui Já dá pra cunha até Na verdade é meu, eu tô roubando Não, deixa eu roubar Ah, a batata é milenosa Será que você faz isso? Ah, não Que que é isso? Isso aqui é novo no Minecraft Eu nunca vi essa troca, essa parada aqui Nunca vi Mas é espadinho Isso aqui, isqueiro Não, nunca vi essa parada aqui no Minecraft Ah, que legal Ai Ah, todas as coisinhas Nem unir todas as suas casas também Eu já consegui um monte de coisa Quatro esmeralda aqui Ação Pão Batata Nem preciso disso aqui, mas eu vou pegar Oh, senhorinha Já parece que a vida continua pra lá Roubar Ah, eu dei um pulo ali Não sei se não Ah, eu dei um pulo ali Eu dei um pulo ali Não sei se não Não sei se não Pode ser só Não sei se não Eu acho que eu já li todas as suas casas aqui Tem uns gatinhos aqui com nós Não sei porque tem gatinhos aqui Só que ela tem uma esticata, duas vezes que pode ser uma esticata Oh, aqui tem uma garganta colocada nisso Parece que ela vira lá pra continuar pra cá, mas não continua Onde é que eu vou fazer minha gata? Vou fazer uma entrada, arrumar tudo isso aqui Deixa eu pegar uma madeira, não tenho nada de madeira Vou tentar acessar a madeira Vou montar a madeira E... Bota mais uma aqui Corta essa arma Bota essa arma aqui Aqui Essa arma grande aqui, também a gente corta aqui Pera ai, não consigo ver se a questão eu vou botar ali Ai, não consigo ver se mesmo Agora vai ver se o mesmo Agora vai ver se eu botar ali Então, vamos ver se eu botar ali Por que a gente vai botar aqui Agora vai ver se eu botar ali Vou botar ali o que é isso? é isso que eu amo acho que tem muito depois de colocar ali não sei o que tem ali já tem, já tem um pai não tem nada ai 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 com a comida 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 para ver há uma coisa eu estou connectionsabilindo com elas Vamos lá. 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 E acabou. O pack inteiro de madeira. Tem um pack de madeira inteiro nesta casa. esse aqui tá muito bom aqui em baixo eu quero colocar um bicho meus animais um cavalo um porco uma vaca de relente aqui já tem o feno mais 16 0 e não foi deixa eu aqui de novo não vai ah agora eu for esse mesmo que ta correndo um ataque deixa eu ver aqui o que que eu vim fazer aqui que eu me esqueci eu vim pegar na mira e também arremenda deu claro não Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 E aí?